Fala galera, bom dia, ainda não me acostumei com ela aqui do meu lado, né, bicampeonato, ainda não me acostumei com ela aqui do meu lado Inclusive, ela vai ser transitória, né, essa taça aqui grandona, ela vai ser transitória, ela vai passar por alguns canais de amigos rubro-negros Vocês vão estar vendo ela passando aí por outros canais, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, manto aqui antigo, né Eu sou colecionador, então de vez em quando a gente gosta de colocar outros mantos e eu gostei muito, muito Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, botãozinho vermelho aqui embaixo, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo Eu gostei muito dos bastidores da, não tem garotada, ia falar da garotada, dos homens rubro-negros que entraram em campo na primeira rodada do Carioca A fala do Maurício Souza foi incrível, vamos dar uma olhada aqui, porque eu achei bem bacana e na sequência a nossa pergunta pro Natan Hoje na coletiva do Flamengo, lembrando que a gente utilizou justamente o que aconteceu nos bastidores da Flá TV Que você pode acompanhar lá na Flá TV, a gente utilizou tudo que apareceu lá pra fazer essa pergunta pro Natan Quem não queria essa oportunidade, nós estamos aqui, então caramba, tá ali, a greve, dividida, é nossa Tudo nosso, tudo nosso, a gente não pode perder um metro de campo Os caras tem que sentir, irmão, não tem essa aqui, os garotos de 20 anos, 19, tem que sentir que é o Flamengo Que a gente vai se impor, vamos, 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 vamos preparar, vamos preparar Vamos lá, olha aqui, ó, estamos preparados, tem a pressão sim, essa aqui tem a pressão desde cedo Pra defender essa camisa aqui, tem que aguentar a pressão, e vocês estão preparados pra essa porra, beleza? Nós vamos em busca da vitória, não tem essa porra de caramba não, é homem, beleza? E eles, os caras, desde o primeiro minuto do jogo, como o Brás falou, nós estamos defendendo a porra do clipe campeonato, beleza? É agora, isso é o que vai fazer hoje, vamos, vamos, tem que precisar uma desfruta do momento, alegria, alegria Não tenha medo de jogar, vamos embora, papai do céu, abençoa todo mundo, vamos lá dentro, representar o Flamengo E lá dentro quem manda é a gente, vamos, vamos ganhar o jogo, ganhar o jogo, é o mais importante, vamos Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro Bom dia, Natan, nos bastidores do jogo, o Maurício Souza falou que não tem essa de garoto E que pra defender essa camisa, tem que aguentar a pressão O quanto você, com experiência no profissional, teve que conter o nervosismo dos companheiros na estreia Até mesmo por ter a braçadeira de capitão Sim, sim, pressão existe em todo lugar, principalmente no Flamengo O nervosismo é comum do atleta que sobe da base para o profissional, e eu tive isso Mas eu tive companheiros que me ajudaram, como Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que me passaram confiança No dia a dia, nos jogos, e eu como um dos mais experientes no clube, eu, o Rodrigo Muniz, o Mateuzinho, o Gabriel Batista, entre outros Estamos ali para ajudar os companheiros, quando estiver nervoso, passar confiança, para que eles jogam livremente como jogam na base Perfeito, Natan, muito legal a sua resposta para a nossa pergunta Gostei, achei bem interessante, você falou dos jogadores ajudando sempre os mais jovens E você, os mais experientes ajudando os mais jovens E você também, fazendo o que antes fizeram contigo Muito bacana A gente tem aí uma notícia sobre a votação de aprovação dos novos mantos para 2022 E 22, manto 2 já estava aprovado Ontem à noite, quase, né, quase unânime, mas alguns votos contra Tivemos a votação do novo uniforme jogo 1 do Flamengo Normal, tranquilo E o jogo 3 é que foi o uniforme polêmico, né, polêmico, vamos colocar assim Por quê? Porque é aquele uniforme que antes tinha sido reprovado E para o uniforme 3, ele foi aprovado Ele é um uniforme meio que ondulado, né, não são que nem as... Não é perfeitamente igual o calçadão de Copacabana, mas ele é ondulado E são muitas listas, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, um aqui semelhante Da mesma época que esse aqui que eu estou vestindo Não vai ter tanta lista Esse aqui não tem tanta lista quanto o que vai ter, né, em 2022 Mas elas vão ser ainda mais finas que esse daqui São 22 listas, 22 Na capa a gente colocou aí uma arte aí de designer Inclusive, se o designer, eu peguei um pedacinho Se ele quiser pedir o crédito para a gente Entre em contato com a gente aí, por favor, nos comentários Ajude a gente aí também Ou lá no Instagram, na nossa postagem da chamada Mas é isso, são 22 listas, né, horizontais Um pouco onduladas, assim E muitos designers estão tentando fazer a camisa Para mostrar como é que é Mas ela foi aprovada E o Flamengo, então, tem um uniforme bem diferente Não é um uniforme preto, como geralmente é o uniforme 3 Ou azul, ou amarelo Dessa vez um uniforme que lembra o jogo 1 Mas com um design diferente Essa camisa polemizou há um tempo atrás Mas agora com o uniforme 3 Aí o Flamengo, se o Flamengo, por um acaso, começar a utilizar muito o uniforme de jogo 3 Ela pode se tornar uma camisa aí Lembrando que o Flamengo joga agora sábado, né, contra o Macaé Com o uniforme jogo 3 Inclusive com homenagem ao octacampeonato que a gente trouxe aí em primeira mão Para vocês O jogo do Flamengo contra o Macaé Às 18h, né, no sábado E os nossos rivais perderam, né Perderam ponto, né O Botafogo empatou 0x0 ontem O Fluminense hoje joga com o Resende O Botafogo empatou com o Boa Vista 0x0 E o Vasco começou bem, né Começou perdendo para a Portuguesa do Rio de 1x0 O Bangu começou ganhando do nosso adversário O Bangu ganhou de 1x0 do Macaé, nosso adversário de sábado Passar para vocês aqui, então Com relação também ao mercado da bola Já falamos aí dessa questão do uniforme A gente tem aqui o Marcos Braz Falando sobre a situação do Rafinha A ESPN publicou o seguinte Em nenhum momento eu falei que estava chegando ou fechado Lembrar que vocês, parar aqui rapidinho O Rafinha que cantou a música Dizendo que faltava pouco para fechar com o Flamengo Alguns jornalistas se anteciparam em dizer que estava fechado O negócio deu uma desandada Eu acredito que fecha Mas o Marcos Braz continua Não falou que estava chegando ou fechado Não sei se outras pessoas falaram O próprio Rafinha Braz Minha relação com o Rafinha é muito boa A gente vem tratando de algumas coisas Mas tem essa parte da pandemia, das receitas A gente está analisando com calma O que eu posso falar para você É que sou sempre otimista Quando a gente está em uma operação do Flamengo Para fazer contratações Eu lembro que o Gabigol foi arrastado Até as últimas 72 horas do fechamento da janela Em janeiro de 2020 O Felipe e o Luiz falavam um monte de coisa E ele veio na hora certa É certo para o Rafinha vir agora? Não A gente está conversando Mas eu sou sempre otimista Não em relação a essa negociação Mas nas negociações Em que eu, o Bruno e o Flamengo Estão envolvidos E aí Ele fala aqui também Perguntado O Braz brincou Sobre a questão do chance de retorno De 0 a 10 Ele foi na casa dos 60% Ele fala assim Depende do colégio Com 5 você já passa Em muitos colégios aqui no Rio Não sei De 0 a 10 Vamos falar uns 5 6 Não vou entrar nisso Não vou botar mais pressão nisso O Braz é malandro O Braz é malandro Ele não é bobo não Ele sempre aí Passando De uma forma que não fique tanta pressão para cima dele Tivemos aí também Na ESPN Publicando A coletiva Do Jorge Jesus E Muita gente fala O Marcos Braz Inclusive ontem Falou que O Flamengo O Flamengo Em momento algum Falou que não quer o Jorge Jesus A questão é que o Jorge Jesus Ainda tem contrato lá com o Benfica Então muitos torcedores Nos perguntam E aí O JJ Vem ou não vem E a gente está aqui sempre Trazendo as matérias E trazendo situações Que são pertinentes Tá Eu não estou aqui Ninguém aqui está fazendo campanha Inclusive eu falo Que eu acho que o Rogério Senna Sair nesse momento Seria injustiça O Marcos Braz Vai dizer que na volta das férias Dessas mini férias Vai conversar Para saber O Rogério Senna quer continuar Se depender do Flamengo Ele continua Tá Seria até injustiça Com o título brasileiro O octacampeonato Afastar Tirar o treinador Mas É o que o Braz falou O Flamengo Em momento algum Falou que não gostaria De ter o Jorge Jesus de volta E o Jorge Jesus Falou do Flamengo Olha só De novo Mais uma vez Quando você está em uma equipe É como o Arsenal agora Se você me perguntar A equipe que eu gostaria Que vencesse a Europa League Eu diria que é o Arsenal Por quê? Lá estão dois jogadores Davi Luiz E Pablo Mari Que trabalharam comigo Um no Benfica Outro no Flamengo Flamengo é a mesma coisa Uma equipe Onde deixei Grandes jogadores Amigos Queremos o bem dos amigos Portanto Fiquei feliz Com o título Do Flamengo Aqui É rapaz Ele gostou É E aí O Marcos Braz Foi o Marcos Braz Aqui Cadê? Foi o Rodolfo Landim Rodolfo Landim Em entrevista A rádio Bandeirantes Flamengo tem contrato Com o Senna Até 31 de dezembro Nós estamos muito felizes Com ele O time voltou a encaixar Voltou a jogar bem A gente torce muito Para o Jesus de volta Assim como ele torce Para a gente O presidente falou Que torce para ele também Ele foi muito importante Ficou marcado na história Do Flamengo Ficou marcado na história Ele escolheu o caminho dele De ir para Portugal Ele tem contrato De dois anos lá Eu não vejo A possibilidade Do Rogério sair Como todo mundo coloca Perfeito Não só nós Mas os jogadores Acho que temos um grupo Unido E forte Então O presidente Rodolfo Landim Falando Sobre a permanência Novamente Do Rogério Sene Vamos estar Falando de uma situação Aqui Também que eu acho interessante Primeiro que o Gerson Mandou aqui Uma mensagem Para o Max Aulas menor Deus te abençoe Vapo E duas bolinhas Rubro negras E para a gente fechar Eu quero Falar sobre essa questão Aqui também Do conflito Lá na Record Acabou barrando Transmissão do Flamengo A matéria fala Que algumas das afiliadas Da mesma Chegaram até Anunciar o jogo Na televisão Em suas redes sociais Porém Quando foram surpreendidas Pela emissora Desistiram De transmitir a partida Dentre as desistências TV Tropical Do Rio Grande do Norte TV Cidade do Maranhão E TV Sucesso Goiás Olha Eu quero dizer Uma delas Chegou a acalmar Os torcedores rubro-negros Que no lugar do confronto Se depararam com a novela Topíssima Pelo amor de Deus Isso é o mais vergonha Dona Record Dona Record O mais vergonha Tá Somente 26 associadas Da rede Decidiram pagar O valor requisitado Pela Record Não pagar Não pagar Não pagar Primeiro que Olha só A Record Exigiu das afiliadas Que pagassem o valor Aí as que não pagaram Botaram novela Isso é sacanagem Com o torcedor do Flamengo Isso é esculacho Isso é esculacho Pouca vergonha O torcedor querendo ver o jogo E vocês fazendo isso Pouca vergonha Tá certo? Esculacho Compra aí Os direitos do Carioca E aí Enquanto a Globo Passava pra todo mundo Olha aí Aí a gente Realmente reclama De algumas coisas da Globo Agora isso aí Aí vocês pegam E fazem essa brincadeira E não passam jogos Aí pro torcedor do Flamengo Aí O torcedor do Flamengo Vê campeonato Torcedor lá O filho do torcedor Ainda não definiu o seu time Começa a ver campeonato paulista Escolhe outro time lá depois Porque vocês não estão passando O jogo nas praças Que a Globo passava Porra Vergonha isso aí, cara Isso aí me irrita mais Do que qualquer coisa Tá? O CBF aí Adiou a convocação É O Flamengo tá temendo Essa situação da CBF Só chamar jogadores brasileiros Pode perder até 5 jogadores Que o Tite falou Mas vamos acompanhar isso aí Que eles tenham aí também Né? Um bom senso Né? É O Flamengo aí também É o clube brasileiro Mais vencedor Do século XXI Impressionante Parabéns Parabéns A gente vai tá falando Sobre tudo isso aí No nosso Mengão 11.6 No canal Paparazzo Rubro Negro 2 Contamos com a presença de vocês Lá A participação de vocês É O Flamengo que também Tá batendo recordes aí De interação na web O Flamengo tá arrebentando Em tudo Né? E eu queria Até já que eu falei Da questão da convocação O Klopp Lá no Liverpool Falou que Que Admitiu a possibilidade Né? Do Liverpool Não liberar seus jogadores Para as eliminatórias Da Copa do Mundo Tudo pela questão Do Covid Aqui no Brasil Que eles quando voltam Nem ficar 10 dias De quarentena lá E que tem esses problemas Todos e tal E o Liverpool As equipes europeias Não estão querendo liberar Jogadores Para a seleção E aí com isso Vai sobrar Para a gente É brincadeira? Pois é Mais uma reclamação aí É mole ou quer mais? Pois é Então é isso Quero Agradecer vocês aí Que estão com a gente Aqui até agora Muito importante É a sua audiência Utilize o cupom PAPA PAPA Nas lojas Espaço Rubronegro.com.br Loja.flamengo.com.br Para você Adquirir O novo Manto do Flamengo O novo Manto do Flamengo Com o desconto Só com o cupom PAPA PAPA Na loja.flamengo.com.br Espaço Rubronegro.com.br Você adquire o novo Manto com desconto Tá? É Muitas outras promoções São de personalização E tudo mais Mas com o cupom PAPA Você tem Os seus 5% De desconto Vai lá na loja Oficial Online É Convido você A ser membro Nós vamos estar sorteando Para os membros 6 mantos Para os VIPs 2 E VIP ainda ganha Manto autografado Com 3 ou 6 meses De casa Então Clube VIP Clube de membros Tá aqui No comentário fixado Para você Participar Assinar E ajudar O nosso canal Então Convido você Agora é gratuito A se inscrever Aqui no canal Paparazzi Rubronegro É muito importante A sua inscrição Você ajuda muito O nosso canal Se inscreve aí Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like Maroto no vídeo Opta campeão brasileiro Saudações Rubronegro Isso aqui é Flamengo Valeu galera E aí Se inscreve no canal E aí E aí